Música Voltei aqui no bairro Terra Nova Pra vocês conhecerem a história da Clara e do Marcos Juntos eles criaram Aclamar Você vai conhecer agora, não descubra hoje em dia aí Música E olha só, é a Clara e o Marcos que estão aqui do meu lado Que vão contar a história da Clamar Clá de Clara, Mar de Marcos É isso mesmo, né? Isso Quanto tempo de casado vocês têm? 33 anos 33 anos E quanto tempo de Clamar? 25 anos 25? Como é que surgiu a ideia? Começou a partir de um namoro De um jovem que quis agradar a namorada com doce de pêssego Porque a mãe fazia Vai vendo É mesmo? Sim A sua mãe fazia doce de pêssego? Aqui, toda essa região onde você vê aqui Inclusive na fábrica Aqui, tudo aqui Era tudo lavoura de pêssegueiro, uva A minha mãe fazia Tinha o pêssego e eu fazia o doce de pêssego, né? E eu aprendi a fazer o doce de pêssego E levava pra namorada, né? E pros pais, a mãe, né? Queria conquistar eu com doce Queria conquistar pelo estômago mesmo, né? Pelo estômago Você não morava aqui no Terra Nova? Não Você morava em que bairro? Do bairro aqui ao lado O bairro da Varginha Você é da Varginha? Você é daqui do Terra Nova? Eu nasci aqui nesse sítio Aqui nesse lugar que a gente tá agora? E como é que ele era? Ele era assim? Ele não era tudo arrumado? Não Ele era um sítio totalmente produtivo Aqui não tinha nada Era tudo lavoura Aqui era pêssego A parte aqui era pêssegueiro Onde está agora aqui? É, onde está a fábrica Era uma lavoura de uva em cima Onde está a fábrica hoje Antigamente era uma lavoura de uva Só que era uma extensão longa, né? Ia até lá na Bandeirantes Pra você ter uma ideia Era tudo isso? O pé de uva era grande Era bastante pé de uva É que o sítio era É um sítio bem grande Poxa, aqui pra Bandeirantes É longe É, dá uns par de metros Deu uns quilómetros aí Eu vim conhecer a área de produção deles aqui É uma loucura O trabalho que eles têm Tem panelas de 25 anos Essa panela aqui, por exemplo Tem mais ou menos 25 anos Tem gente que tá assistindo Que nem isso tem de idade Agora, Clara Você tava me falando Que tem essa geleia aqui Que é meio exclusiva de vocês Sim, essa é a geleia Da Uva Niágara, né? Receita sua Sim Vai ser a primeira A geleia de Uva Niágara de Vindeirantes Essa ideia dos doces Das conservas Das conservas Foi indo com o passar do tempo As lavouras de pêssego se acabaram Aqui na região Do bairro aqui também Tinha muito produtor de pêssego Parou tudo E a gente continuou Trabalhando com Eu e meus irmãos A gente continuou trabalhando Com hortifruti, né? Tacadiça Mas depois Falando pra nós Cortando um pedaço da história E voltando à história do doce A minha mulher Resolveu fazer doces Porque a gente mexia com Conservas, né? Que a gente mexia com Vegetais e legumes Então, quando ela veio com a ideia Ela veio com a ideia do picles Mas também já veio O picles misto que a gente tem Que vocês vão ver lá Foi um dos primeiros produtos Então, que vocês fizeram Sim E também veio assim Os doces Porque ela aproveitou A receita da soga, né? Pegou a receita Inclusive o doce de pêssego Que a gente tem Em linha de produção hoje Ele é o doce Exatamente como a minha mãe fazia Tanto é que Tudo que a gente tem aqui São receitas desenvolvidas Aqui Na Clamar Não é assim Que você pega Outras receitas de fora, né? E aí veio Então, vamos fazendo Fazia pra gente Até que chegou E eu ia dando As geleias Principalmente as geleias De morango Eu dava, viu? Quem tinha criança Levava E aí uma vizinha nossa Ela já tinha pego Acho que umas Três, quatro vezes Já tinha dado A geleia pra ela E ela falou Claro, eu quero Mas eu quero comprar Até parece Eu não vou vender nada Eu não vou Não tô fazendo pra vender Não, eu quero Eu quero comprar E você vai vender Tá bom Vi lá me dando preço E comecemos a vender Com isso Veio as outras pessoas Aí começou aquele Boca a boca, né? E eu quero Eu quero E aí foi Foi aumentando Então a produção De Dos doces E também dos picles E eu que descobri Uma geleia de caipirinha Aqui Tô curioso Deixa eu ver Dá muito pra saber Que é de caipirinha Muito É gosto de caipirinha Total Clara, valeu a pena Comer o doce de pêssego Há 30 anos atrás? Valeu Acho que valeu O importante é que Todas as vezes Todas as dificuldades Que a gente encontrou Sempre A gente viu Uma luz Que iluminou E que E que foi pra frente, né? Porque Dificuldade Todas as empresas Encontram, né? Mesmo na vida Particular A gente sempre Encontra dificuldade Mas O interessante Que mesmo Na dificuldade A hora que a gente Menos Via uma solução No fundo do túnel Ela aparecia Do nada Tudo se resolvia Mas sempre foi assim Isso aí é um processo Da vida da gente É maravilhosa Essa geleia Sério Olha eu fazer um sujeiro aqui